saindo nas estradas, os pontos de protesto e, como ela bem disse, lembrando a entrevista que foi feita aqui no CNN Prime Time com o diretor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, quando alguns manifestantes fazem ações terroristas nas estradas. Manifestantes na BR-163, que fica ali na altura do município de Sorriso, no estado de Mato Grosso, eles impediram um pai de levar o filho à cirurgia oftalmológica. Essa notícia já foi destaque aqui no Prime Time, muito rapidamente, e a gente vai aprofundar agora. Ela está lá no nosso site, cnnbrasil.com.br. O profissional autônomo Eder Rodrigues Boasorte, de 41 anos, o vídeo dele acabou viralizando na internet depois que ele teve um desentendimento com motoristas caminhoneiros que bloqueavam um trecho da BR-163. Essa discussão foi desencadeada quando os manifestantes impediram que um carro da Secretaria de Saúde da cidade seguisse pela estrada. O filho de Eder, de 9 anos, era um dos pacientes que precisavam chegar à capital para realizar uma cirurgia oftalmológica. O procedimento da criança teve que ser remarcado. Daí, esse questionamento, Denis, de como a gente trouxe aqui o representante da Polícia do Vaira Federal. E ele realmente, ele falou de ações terroristas, ele disse que as manifestações que a gente via logo depois do segundo turno eram de um tom e a partir do momento do dia, ele tinha até a data, do dia 8 de novembro, ganharam esse ar muito mais agressivo, muito mais violento e talvez muito mais difícil de ser dissipado, porque eram quase que orquestradas. Apareciam num ponto da estrada, quando a polícia chegava, dissipava e ia para outro ponto da estrada. Claro, além das ações violentas. O Felipe até destacou pregos sendo jogados na estrada, caminhões sendo incendiados, sabotagem feita nos veículos que estavam parados na estrada. Cadê a responsabilização? Como é que vai ser feita a fiscalização disso para chegar nas pessoas que estão, pelas sombras, incentivando esse comportamento? Porque não é orgânico, não é revolta com o resultado da eleição, o meu candidato perdeu. Não é só isso. Martins, o seguinte, primeiro nós ainda devemos abordar o problema, digamos, o problema central. O presidente Bolsonaro, nesses quatro anos do seu mandato, ele decidiu, tomou a decisão do ponto de vista político dele, instrumentalizar as polícias e, inclusive, as forças armadas. Ou seja, no que diz respeito ao Exército, à Marinha e à Força Aérea, elas mantiveram seu posicionamento rigorosamente constitucional. As polícias militares, em alguns momentos, aderiram, alguns quadros, alguns coronéis, alguns oficiais, aderiram ao bolsonarismo, mas isso não se tornou, digamos, um fenômeno de porte a abalar a estrutura institucional do país. Onde teria sido mais bem sucedido foi na Polícia Rodoviária Federal. Ali, sim, ele teve uma instrumentalização forte, tanto que o comandante da corporação terminou, inclusive, controlando no Nordeste ônibus de eleitores potenciais do hoje presidente Lula para que não fossem votar. Ou seja, agora ele diz que tem problema de desobstruir as estradas. Engraçado, antes ele estava obstruindo ônibus que levavam simpatizantes ou partidários do atual presidente Lula, do presidente eleito Lula. Então, a questão é a seguinte, ele conseguiu fazer isso na Polícia Federal. Agora, a Polícia Federal é uma questão muito simples. É uma questão, eu repito, policial, é repressão. Responsabilize individualmente aquelas pessoas. Tomem fotos, deem multas, apreendam os caminhões. Dá para fazer isso. Ele não quer fazer porque, precisamente, foi objeto dessa instrumentalização e amanhã, depois, ele pode ser responsabilizado por isso. Agora, inclusive, pensando em conferir a ele um cargo no exterior. Mas eu gostaria também de aproveitar aqui a oportunidade da tua pergunta para dizer o seguinte, o ministro Barroso tem sido muito criticado por tomar algumas medidas, digamos, que exorbitariam, digamos, diretamente da sua competência. Eu gostaria apenas de sinalar um ponto. Eu não quero dizer que as pessoas devam exorbitar das suas competências, mas gostaria de sinalar o seguinte ponto. Situações excepcionais exigem medidas excepcionais. Nós estamos diante de uma... O problema é que o excepcional se torne a regra. Esse é outro problema. Agora, o problema primeiro com o qual nos afrontamos é o seguinte. Se é necessário que o ministro Alexandre de Moraes tome essas iniciativas, ele está tomando essas iniciativas, primeiro, por ausência do Congresso, e segundo, porque está defendendo a Constituição brasileira. Ele está defendendo o Estado Democrático de Direito. Essas pessoas que dizem que estão fazendo livre manifestação e que a liberdade de expressão, vão agredir o outro, não é liberdade de expressão botar pregos nas estradas, não é liberdade de expressão impedir que um pai leve seu filho ao médico, leve seu filho para uma operação cirúrgica. Isso é uma deturpação completa da liberdade. Eles não estão defendendo a liberdade. Eles estão defendendo a anulação da liberdade. Então, eu acho que esse fato mostra muito bem como, diante de uma situação excepcional, medidas excepcionais foram tomadas. Espera-se que, a partir do dia 1º de janeiro, com a situação normalizada do ponto de vista democrático, não se utilize mais medidas excepcionais. Agora, eu diria o seguinte, frente a esse tipo de manifestação, é importante que elas sejam coibidas. E coibidas pela força policial com a responsabilização, tanto dos mandantes como aqueles que são operacionais. Para os mandantes, é necessário também que haja medidas judiciais que abram as contas e que façam as investigações necessárias. Nesse sentido, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes está agindo corretamente com essa ressalva. Não se deve entender que uma medida excepcional tenha valor para situações não excepcionais. Como bem coloca o Denis, o momento é delicado, excepcional e, coincidência ou não, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, debateu hoje diversas medidas que, se implementadas, vão empoderar o papel das forças de segurança estaduais nas próximas eleições. Entre elas, estão um financiamento pelo TSE a polícias para auxiliarem na fiscalização das eleições, a ampliação de órgãos de segurança nesse trabalho, como polícia civil e guardas municipais. E também a possibilidade de que elas possam auxiliar no depósito e na guarda das urnas eletrônicas. Os detalhes constam da ata da reunião de Alexandre de Moraes e do Corregedor-Geral Eleitoral, Benedito Gonçalves, com mais de 20 comandantes ou representantes dos comandos das PMs estaduais. A gente lembra que, antes da eleição, o ministro Alexandre de Moraes convocou essa turma toda para Brasília para falar de como seria o processo de segurança nas urnas, a importância que as PMs teriam nisso e, agora, um novo encontro, trazendo, mais uma vez, esse reforço dessa aproximação entre o TSE e essas forças de segurança.